E aí pessoal, beleza? Mais um jogo pra vocês é o Wagon Midnight É um jogo de corrida desenvolvido pela Genki Para PS3 Galera, esse jogo está completamente traduzido para o aramaico, chinês ou japonês Eu não sei dizer o que língua é essa, beleza? Mas é um jogo em japonês, beleza? Estou brincando, vamos lá Só mostrar o game pra vocês Vamos escolher um modo aqui que eu não faça a mínima ideia que seja Novo, 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 novo Vou ver isso aqui mesmo Series Start Vou dar uma mostrada no game pra vocês Esse jogo, por acaso, é só por curiosidade Geralmente eu não jogo games que estejam em japonês, entendeu? Mas eu achei Eu achei assim Tipo assim, a jogabilidade muito bacana, entendeu? E achei um pouco realista também Entendeu? Para mostrar cenas reais, das ruas reais do Japão Então eu falei assim Pá, vou mostrar de um canal pra galera pelo menos conhecer Não quer dizer Não estou indicando pra vocês comprarem esse jogo, não é isso? Mas de repente que vocês viam esse jogo por aí Dando mole esses papos Caraca, eu vi esse jogo lá no MacGibbsMark Eu achei muito bonito O jogo Eu achei muito bonito O jogo O jogo Aquele carro! Aquele carro! Aquele carro! Vamos lá! Vamos de novo, vamos de novo! O que? Não. O que? Aquele carro! O que? Aquele carro! O que? É, dá pra notar que o Porsche, com certeza, corre mais rápido, né? Rankin-C tá lá, primeira batalha, Rankin-C tá bom, vou botar em outro modo agora, na época, fazendo fama, tipo Midnight Club, entendeu? Mas eu só não vou jogar mais esse jogo porque tá em japonês, senão eu estaria, eu gosto de jogos de corrida, quem sabe que, quem conhece muito bem o canal aí sabe que eu gosto de jogos de corrida, entendeu? Tanto que eu comprei, eu tenho toda a coleção do Gran Turismo, entendeu? Tenho o volante G27 pra jogar o Gran Turismo, tenho no Xbox o Forza, toda a série Forza, com o volante, entendeu? Vamos lá, customizar o carro, aí chega aqui, ó, até que tem carro bacana, mano, só que japonês, mano, não rola, olha lá, não sei o que significa, normal só, entendeu? Vamos voltar aí, botar pro modo, vou retornar para o My Menu, vamos voltar para o My Menu, agora, vou voltar aqui, ó, isso parece ser contando a história, mano, pena que eu não posso jogar muito esse game, pô, tá em japonês, vamos botar o modo história, então, aqui, ó, modo Free Battle, Free Battle, esse game me lembra muito o game que eu jogava no Dream Quest, galera, que é um jogo que você tinha que chamar a atenção do cara, por exemplo, você poderia andar livremente, aí quando você visse um oponente, tu dava dois toques na, 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 na lanterna do carro, né, dava duas piscadas assim no farol e vocês começavam um confronto ali mesmo, onde você estava, independente de onde você estivesse, sem load, sem nada, aí, o que me chamou a atenção nesse jogo foi essa, essa dinâmica, eu acho muito bacana, eu estou no modo, modo livre, então, eu posso, aqui, ó, ó, é mesmo, mesmo padrão, piscadinha no farol, ó, se o cara for um, claro que não é qualquer um, né, tem que ser aquele, aqueles caras que ficam procurando racha à noite, ó, eu faço assim pra ir, piscadinha, ó, sabe, meu irmão, cê é louco, cês viram? Se esse game aqui fosse, pelo menos inglês, pelo menos, eu zerava esse game aqui, mas, joguei algumas vezes, mas eu não tomei boiando nesse jogo, entendeu, então, não rola, se eu tivesse, pelo menos, entendendo a história, tá vendo um caminhão ali, Eu vou travar esse caminhão, mano, Caraca, travar caminhão, nada, Travar o caminhão, já era, Ele vai ficar dando macha, é, mano, Eu não tô vendo o motorista do caminhão, Ah, não, tá sim, Tô vendo ele já, Tá no escuro ali, ó, Tá mexendo com os NPCs, Caraca, não dá pra quebrar esse aqui, mano, Pegar uma velocidade, é um voo máximo que a gente consegue chegar, 130, 140, 150, 170, 180, 190, 200 quilômetros, 210, ai, mano, deu tempo virar, Assim que funciona na vida real, cara, vou pegar velocidade total, ai, vai, o cara vai, parou no poste, Vou tentar pegar total aqui agora, 210, estamos pegando, Vamos ver se a gente consegue quebrar esse recorde, 220, nossa, mas se encostar, perde velocidade, Nossa, bati na cegonha, O som do jogo, achei excelente, galera, só que, tá tudo em japonês, Galera, vou fechando o vídeo por aqui, eu só queria mostrar esse, Wango Midnight, ou Wagon Midnight, eu não tô sabendo bem o nome desse jogo, mas, de qualquer forma, vai tá no título aí, beleza? Só queria mostrar pra vocês, Não estou recomendando esse jogo, porque, apesar de um jogo ter uma jogabilidade boa, Entendeu? Ele tá tudo em japonês, velho, e se, de repente, sair uma atualização aí, Eu faço até um detonado pra vocês aí, se vocês quiserem, beleza? Mas, por enquanto, só, só tô jogando mesmo, beleza? Tamo junto e misturado aí, falou galera, deixa o like no vídeo aí, fui!